E ainda na região metropolitana de Fortaleza, Beto Almeida tem mal-estar dentro do MDB com a declaração da governadora, da vice-governadora Jade Romero, que pediu para a direção municipal do MDB retirar do cartaz da campanha de Lucilvio Girão, que é do PSD, caridato à Prefeitura de Maranguape, a imagem dela, da vice-governadora Jade Romero. Essa saia justa no MDB, quem conta detalhes agora é o repórter Carlos Alberto. A vice-governadora Jade Romero mandou um recado aos dirigentes municipais do MDB para que excluam o seu nome do cartaz da campanha do candidato a Prefeito de Maranguape, Lucilvio Girão, que é filiado ao PSD. Jade disse que não está no palanque de Lucilvio Girão, que sua decisão, por coerência, é permanecer ao lado do ministro da Educação Camilo Santana e do governador Almano de Freitas em apoio à reeleição do prefeito Átila Câmara, do PSB. Segundo Jade, em 2022, Átila subiu ao palanque de Camilo e Almano e, por essa razão, não tinha motivos para mudar a sua postura política em Maranguape para ficar ao lado da oposição. Esse assunto é um assunto muito delicado. Eu estava no caminho aqui para Baturita e fui surpreendida. Muitas pessoas que me mandaram o card do candidato do PSD me mencionando, colocando uma situação como se eu o apoiasse lá em Maranguape. Primeiro dizer que eu respeito todas as candidaturas que são legítimas, isso faz parte da democracia. Mas o MDB sempre esteve lá, ao lado do atual prefeito, por uma conjuntura municipal que é completamente normal, foi para a oposição. Mas isso não quer dizer que eu mudei de lado. Ao contrário, eu estive ao lado do Átila durante a campanha de 2022. Ele acreditou em Almano e Jade, esteve ao nosso lado, fizemos carreatas, caminhadas. Estive também durante o governo fazendo muitas entregas. Então, o nosso lado, a minha posição é de reafirmar que respeito todas as candidaturas em Maranguape. Mas o nosso lado, o nosso apoio, do Camilo, do Elmano, o meu, é ao prefeito Átila que segue para a reeleição. O presidente regional do MDB, deputado federal Eunício Oliveira, não escondeu a contrariedade com a declaração da vice-governadora Jade Romero, mas optou pelo silêncio. Jade disse esperar que, a partir das suas declarações, o MDB de Maranguape determine a retirada do seu nome do material da campanha de Lucilvio Girão. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. São arranhões internos no MDB, jornalista Beto Almeida, que não irão, certamente, ter influência na relação da cúpula estadual com a base partidária do governo do Estado. Afinal, os dois grupos estão no mesmo lado. Claro, no caso, a vice-governadora Jade Romero foi bem clara, nesse recado, para o MDB local excluir a imagem dela dessa campanha, da campanha de Lucilvio Girão. É, Luzino, mas aí tem um aspecto. A Jade, a vice-governadora Jade Romero, claramente, hoje, é uma dissidente do seu partido, o MDB. Porque, na realidade, o MDB tomou oficialmente a posição de apoiar Lucilvio Girão. Tanto fez isso que indicou a vice, a vice hoje de Lucilvio Girão, que é do PSD, que é um partido da base aliada do governador Elmano, do governador Camilo, mas hoje, por exemplo, lá em Maranguape, pelo arranjo local, ele está na oposição, mas tem a indicação, inclusive, da vice, que é a Andréia Nunes. Então, assim, é um posicionamento do partido. E a vice-governadora Jade fez a escolha que ela considerava, para ela, politicamente mais sensata. Ela não seguiu a orientação partidária. Ela preferiu, então, seguir rumo à orientação dada pelo seu grupo político. Então, é um posicionamento que ela tem, na realidade. Isso cria-se uma dissidência entre ela e o MDB, principalmente com o presidente estadual aqui do MDB, o deputado Eunício Oliveira. Isso vai ter repercussão? Não tenha dúvida. Porque o caso, por exemplo, aí, o PSD de Domingos Filho, o Domingos está dentro do arco de aliança do governo do Estado, mas em Maranguape, o posicionamento do PSD é outro. Ou seja, ele está na oposição. Então, não haveria, nem se, nenhuma incompatibilidade do ponto de vista partidário, já que o MDB oficialmente tomou a decisão de ir para a oposição. Lembrando que Maranguape é um daqueles municípios, o Zenú, onde o prefeito também, depois da retomada democrática, não se tem conhecimento de nenhum prefeito que tenha conseguido a reeleição por lá. Então, o Atila Câmara, ele está indo, então, tentando também quebrar um pouco esse tabu nessa circunstância, nesse embate, que promete ser interessante a gente acompanhar. E daqui a pouco a gente volta para fazer um giro com os nossos repórteres pelo interior do Ceará, onde tivemos convenções partidárias. Daqui a pouco, muito mais. O Ceará, Brasil e Mundo, ligados no Jornal, Alerta Geral. Alerta Geral.